Oi gente, gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos E hoje, gente, eu vou trazer mais um vídeo incentivando vocês a economizar aí um dinheirinho, tá? Gente, vamos popar, vamos economizar Bom, como vocês já sabem, esse aqui é o cofre dos trocos, né, gente? Olha que eu vim juntando aqui um dinheirinho aqui, né? Ó, tem moedas Tá cheio de moedas, gente, eu vou vir aqui, ó Tem moedas, ó, gente, olha, de moedas Olha, gente Aqui é só troco Troco de padaria, troco de farmácia, troco de up, troco de mercado E hoje tem mais troco, gente Olha, tem mais troco hoje Olha só, mais troco no meu cofre, tá? Eu antes quero mostrar pra você essa brisura, mais troco, tá? E talvez hoje mesmo, hoje, amanhã ou domingo, gente Eu vou abrir esse cofre aqui E vou mostrar pra vocês quanto eu consegui juntar isso só de troco, tá, gente? Olha só que beleza Se eu fosse vocês começavam a economizar, tá, gente? E valoriza as moedas Valoriza suas moedinhas Olha só Que beleza E ainda hoje tem uma surpresa pra vocês Que é outro cofre só de moedas, gente Que eu tô bem troco, tá, gente? Olha, gente, olha Olha, gente Olha É assim que a gente consegue bater a meta E conseguir juntar um dinheirinho Faça você também Em breve vou estar abrindo esse cofre aqui Uma mão um tempinho, tá, gente? É porque hoje Hoje é quinta-feira, tá, gente? Mas eu tô de folga Sabe? Aí Só que hoje vou ter que fazer uns pobinhos na rua E não vou dar tempo de abrir ele, tá? Mas eu vou abrir Se der certo, eu abro ele, tá, gente? E agora, gente Tem uma surpresinha pra você Mostrando pra vocês O quanto eu economizo aí Juntando só troco também, tá, gente? Tem esse cofrinho aqui Que vocês também conhecem Quem chegou Eu acho que não viu esse cofrinho aqui Mas esse cofrinho aqui, gente É de moeda Eu vou abrir Vou mostrar pra vocês Quantas moedas, gente Vocês vão ficar de queixo caindo, viu, gente? Olha só Gente, olha só Que beleza Que coisa mais linda Olha, gente Solte moedas E aqui, gente Tem uns 3 quilos É 4, meu bicho Tá pesado, viu, gente? Olha só Olha, gente Gente, o que que é isso? Olha, gente Tem uma cobrinha de 1 real Tem de 50 10 centavos Hoje, 1 centavo Gente, olha só Olha, gente Quantas moedas Não vou contar não, tá, gente? Eu não vou contar não Só pra mostrar pra vocês O quanto é bom a gente Tá aí valorizando as nossas moedinhas Tá, gente? Veja Que chuva de morrer Gente, essa realmente é a verdadeira economia caseira Olha, gente Olha, gente Olha, gente Quantas moedas Gente, se eu fosse vocês Começava hoje Popando, viu? Deixa eu olhar pela cama, gente A visão Deixa eu levantar aqui da cadeira Gente, vou olhar pelo celular Gente, olha só que beleza Deixa eu ver aqui Gente Olha, gente Essa é realmente a verdadeira economia, viu, gente Olha, gente Olha Pop, você também Economize E E...